Olá, minhas velicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu amo Eu amo, amo demais, que é cheiro de pepeca Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, no ebook te mostram vários links Sendo que um deles aí é um método respeito, onde você vai ter dicas incríveis De como conquistar o grande amor da sua vida Uma coisa que é muito legal a gente saber sobre cheiro de pepeca é que cada mulher tem o seu próprio odor Cada mulher tem a sua peculiaridade, cada mulher é única e emite aí um odor próprio na pepeca Você nunca vai encontrar um odor de uma pepeca igual ao outro E isso é magnífico, né? Porque isso simboliza um pouco da nossa singularidade como seres humanos, sabe? Saber que cada mulher é única, cada mulher tem uma pepeca e um cheiro único é muito bacana A próxima informação é que o cheiro da sua pepeca pode mudar devido a vários fatores aí Como o período menstrual, medicamentos, né? Utilização de calcinhas que não seja de algodão Calças muito apertadas, alguns hábitos de higiene, enfim Então é sempre importante a gente ter isso em mente E uma dúvida muito presente aí na mulherada é sobre os produtos cheirosos Usar ou não usar? O que os especialistas recomendam é que os absorventes diários sejam sem cheiro O mais fino possível e de algodão Isso vai fazer com que a sua vagina não fique abafada e vai evitar também irritação E apesar desse nome, absorventes diários, ele não é recomendado aí ser utilizado todos os dias Sobre os sabonetes íntimos, eles têm o pH ácido semelhante ao da vagina O que é muito bom pra região O ideal é você lavar somente a parte externa da vulva, né? Não lavar o canal vaginal Até porque a vagina tem um sistema autolimpante Não há necessidade de você fazer isso Já os lenços umedecidos, segundo os especialistas O ideal é utilizá-los em caso de emergência, quando você estiver fora de casa Já a utilização de produtos eróticos tem que ser feita com moderação Porque esses produtos podem sim alterar a flora vaginal Facilitando aí a proliferação de bactérias e fungos patogênicos Que causam infecções Tão prejudicial quanto a falta de higiene é o excesso de higiene na região Tem muita gente que acha que tem que lavar, muitas vezes Na verdade, pelo menos uma vez por dia é necessário você fazer a higiene Quando está menstruada isso pode aumentar, obviamente Mas tomar cuidado pra não lavar várias vezes Não ficar lavando toda hora Porque isso também pode afetar aí a flora vaginal Tem muita mulher que na ânsia aí de ficar super limpinha para o seu amado Acaba recorrendo a duchas vaginais Mas isso você pode dispensar, tá? Como eu falei, a vagina tem um sistema autolimpante Que ela elimina vestígios de sangue, secreções, seme E se você ficar fazendo essas duchas Você pode até alterar a flora vaginal Não há necessidade disso Lave bem, lavado a vulva com água e sabão Que já está tudo bem Perfume na vagina é bom evitar A vagina já emite um odor natural Que é maravilhoso Estando limpinha está ótimo Essas coisas de talco, perfume, sabonete muito perfumado Isso pode até causar coceira e irritação Ou seja, vai dar o efeito contrário daquilo que você quer Então não precisa E o cheiro típico, o odor que a vagina emite Não deveria ser algo de problematização, sabe? É uma coisa natural, uma coisa tão nossa Quem não gosta, azar Mas eu acho que nenhuma mulher deveria ficar se esforçando Pra modificar o cheiro Passar perfume Fazer um monte de coisa, sabe? Não há necessidade disso O esperma pode gerar odor ruim na vagina Então sexo sem camisinha frequentemente Pode alterar a flora vaginal Porque o esperma pode modificar o pH ácido da vagina Esse desequilíbrio acaba causando a proliferação de bactérias anaeróbicas Em especial uma chamada gardinerela E é nessa circunstância que rola aquele cheirinho desagradável Que a gente associa ao cheiro de peixe Então tem que tomar cuidado aí E se acontecer com você, né? Se presenciar algum corrimento Cheiro de peixe, enfim, qualquer coisa É só ir ao ginecologista, tá bom? E você aí de casa O que você acha desse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique E você já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande nesse seu coração de ganho Fique na paz E até a próxima Tchau